A Mãe da Minha Garota Beijou-me na boca, me jogou no chão Não considerou a filha, mostrou tudo que sabia A Mãe da Garota me pediu descrição A Mãe da Minha Garota é uma tentação Ela tirou a roupa, eu disse é confusão Tudo no lugar certinho, exceto e claro juízo A Mãe da Garota me tem em sua mão Preste atenção, cara, pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara, pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei Minha gata é uma moça, sua mãe é o cão Sempre pisca o olho quando em minha direção Sou noivo da sua menina Que é uma muchacha linda Mas pra desce, liga Minha sogra é um tesão Preste atenção, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo Mas eu comei na mãe dela, cara Pode parecer um absurdo